Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que você tenha uma noite agradável e com um sono de qualidade nesta noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para abençoar a tua vida com uma mensagem emocionante e ao final eu quero orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida. Amém? A história que eu quero contar hoje fala sobre como nós podemos encontrar a paz. Eu tenho certeza que você está buscando isso na sua vida, talvez você esteja passando por um momento difícil no seu trabalho, no seu casamento ou na sua família e você quer encontrar um momento para descansar a sua mente e ter paz no seu coração. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te ajudar a se sentir mais calmo, mais relaxado e no final eu vou fazer uma oração para que o Senhor continue te trazendo o conforto e o descanso que você precisa, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal porque todo dia de manhã, de tarde e de noite, eu tenho uma mensagem para te trazer e te fortalecer espiritualmente. Irmãos, eu tenho recebido diversos testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas e eu fico tão feliz por isso, porque este é o meu propósito, te fortalecer a cada dia, amém? Irmãos, é verdade que às vezes na nossa mente passa um turbilhão de pensamentos, principalmente na hora quando vamos deitar, não é verdade? São problemas e situações que deixam a nossa cabeça a mil, é preocupação de contas pra pagar, um familiar seu que está doente ou aquele trabalho da escola que você precisa terminar. Parece que são muitas tempestades ao nosso redor, não é verdade? Mas nesse momento eu convido você a respirar fundo e ligar o seu coração diante do senhor. Eu peço que você se concentre naquilo que eu vou te falar porque eu creio que Deus vai falar profundamente no seu coração. Você vai conseguir dormir relaxado e acordar de manhã totalmente revigorado, amém? Então vamos começar com a história de hoje. O que você imagina que seria um lugar de paz? Tente usar um pouco da sua imaginação nesse momento. Como seria pra você um lugar de muito sossego, paz e tranquilidade? Você pode se imaginar em uma casa aconchegante, em um lugar afastado, sem aquele barulho dos carros ou das pessoas. Talvez uma casa na floresta. Você está ali se balançando na rede, ouvindo apenas o som do vento, balançando as folhas e os passarinhos cantarolando nas árvores. Então você toma um café ou um chocolate quente e somente as pessoas que você mais ama estão ali junto com você, te enchendo de beijos, abraços e muito carinho. Com certeza você é uma pessoa muito amada e esse carinho preenche o seu coração. Se esse lugar estiver frio, o abraço apertado dessas pessoas que te amam vai te ajudar a se aquecer. Existe uma paz muito grande no seu coração que faz você sorrir e dar altas risadas. Como esse lugar te traz paz. Eu tenho certeza que você queria muito estar neste lugar e foi isso também que muitas pessoas imaginaram quando certa vez um homem muito rico anunciou que estava disposto a pagar uma generosa quantia do seu dinheiro para o artista que melhor fizesse uma pintura que retratasse um cenário de paz. Então, vários artistas apareceram interessados nessa oportunidade acreditando que seria uma tarefa simples. Afinal de contas, imaginar um cenário de paz não é muito difícil, não é verdade? Uma pintura que retratasse a paz poderia ser feita de muitas formas e foi isso que aconteceu. Muitos artistas começaram a trazer pinturas de pôr do sol e de lindos campos floridos, casas na árvore com belas paisagens, rios com vários peixes, barquinhos navegando pelo lago, mas aquele homem rico não aceitou nenhuma daquelas belas pinturas, não era isso que ele queria. E certo dia, enquanto ele andava observando os artistas da cidade, quebrando a cabeça para conseguir chegar no resultado perfeito, duas pinturas chamaram muito a atenção daquele homem. A primeira era de um quadro de um lindo lago de águas cristalinas, cercado por montanhas verdes. A água estava paradinha como se fosse um tapete feito de vidro e em cima podia se observar pequenas nuvens brancas, quase transparentes, sobrepostas em um belo céu azul que dava gosto de olhar. Essa realmente era uma pintura de encher os olhos e que poderia levar qualquer um que observava aquela imagem a imaginar a tranquilidade que é estar em um lugar assim. Já a segunda pintura tinha algumas diferenças que também chamavam a atenção. Era também o retrato de um lago cercado por belas montanhas, mas os ventos haviam feito aquelas águas tranquilas se transformarem em águas muito agitadas e as nuvens escuras encobriam a paisagem das montanhas, mostrando que uma tempestade com chuvas torrenciais estava prestes a acontecer. O homem escolheu essas duas pinturas e colocou uma do lado da outra. Logo as pessoas que estavam sabendo sobre aquela competição ficaram curiosas e um pouco confusas ao verem as escolhas que aquele homem rico tinha feito. Uma multidão então se formou em volta dele e todos se perguntaram qual das duas pinturas iria ser a escolhida. Porém, para surpresa de todos os que estavam ali, o homem não escolheu o primeiro quadro. Ele preferiu a segunda pintura que mostrava a tempestade próxima acontecer. Como que uma tempestade pode simbolizar um símbolo de paz? Muitos ali começaram a se questionar e os artistas começaram a pressionar o homem para falar sobre a sua escolha e ele então decidiu explicar. Ele disse que a primeira pintura era muito bonita e demonstrava que havia muita calma naquele lugar, muita tranquilidade, mas ela não contava a verdade por trás de um cenário de paz. Qualquer pessoa poderia se sentir em paz, próximo a um lago de águas cristalinas e um céu azul e ensolarado, mas a vida real não é bem dessa forma. Foi aí então que ele apontou para algo na segunda pintura que muitos não perceberam. O homem explicou que se alguém olhasse mais perto da segunda pintura, iria observar uma coisa muito interessante. Nos detalhes do desenho daquelas montanhas, havia uma cachoeira que levava as águas até uma fenda nas rochas e dentro dessa fenda havia um pequeno ninho onde uma andorinha aquecia os seus filhotes que acabaram de nascer. O homem então falou para aquela multidão que aquela segunda pintura era o fiel retrato de um cenário de paz, porque por mais que no exterior houvesse chuva, aquela andorinha estava se sentindo segura porque ela sabia que estava protegida pelo esconderijo na rocha. O homem por fim explicou que é nas tempestades da vida que nós encontramos a verdadeira paz ao lado de Deus, sabendo que a sua presença nos guardará e nos protegerá quando houver uma tempestade se formando ao nosso redor. Olha só isso, irmãos, que bela mensagem essa história nos traz, não é verdade? Muitas vezes nós imaginamos que viver uma vida de paz é ter tudo dando certo ao nosso redor, é ver todos os nossos sonhos se realizando, conseguir tudo aquilo que o nosso coração deseja, como uma bela paisagem de uma pintura. A verdade é que na nossa vida real, as tempestades vão aparecer e vão trazer um cenário não muito bonito de se ver, mas o que nós devemos entender é que a paz ela existe, apesar da tempestade. O nosso cenário de paz só existe quando reconhecemos um Deus que cuida de nós, apesar de tudo que nós referentamos e assim nós podemos nos sentir seguros. Na nossa vida, nós vamos encontrar todo tipo de situação que vão nos colocar pra baixo, vamos enfrentar ventanias que podem até nos derrubar, mas nós precisamos continuar confiando no poder de Deus. Amém? Da mesma forma aconteceu com os discípulos quando eles estavam no barco com Jesus. A Bíblia diz que aquela viagem seguia normalmente pelas águas do mar. Os discípulos poderiam até falar uns para os outros que tudo estava em paz, mas a Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo oito, o versículo vinte e quatro, que de repente chegou uma tempestade, ou seja, quando eles menos esperaram, os ventos surgiram e agitaram as águas de forma violenta. As ondas batiam no barco que começou a inundar e imediatamente os discípulos ficaram assustados e diante de um cenário assim, é comum que uma pessoa fique com muito medo, mas existia alguém que, apesar de toda a tempestade, estava calmo e tranquilo descansando naquele barco e essa pessoa era Jesus. Ele sim é o exemplo de paz, apesar das circunstâncias. Assim como aquela andorinha se sentia segura porque estava debaixo da proteção da montanha. Jesus estava dormindo tranquilo porque ele sabia que estava no controle da situação, mas os discípulos tiveram medo e eles foram correndo pedir socorro e eu quero te mostrar quão interessante foi a resposta que Jesus deu a eles. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo oito. Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é, irmãos, só o senhor tem o poder de acalmar a tempestade e dar ordens para o mar e para o vento se calarem. Isso significa que o senhor está no controle de tudo e uma lição preciosa que nós podemos levar para a nossa vida é que as tempestades vão continuar surgindo e elas podem vir até mesmo quando você menos espera, mas continue confiante porque Deus está no controle e você sempre estará seguro nos braços dele. Amém? Se você ainda está acordado, eu quero orar por você neste momento. Eu te convido a permanecer com os olhos fechados e com o coração ligado a Deus. Se você puder neste momento respirar fundo, contar até três no seu pensamento. Um, dois, três e dizer que tudo vai bem. Tudo está bem. Creia que Jesus está no seu barco agora. Jesus está contigo neste momento e a paz que ele te trouxe está sendo derramada neste quarto, neste exato momento. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma noite de descanso. Eu quero te agradecer pelo teu amor e teu cuidado, por trazer segurança e paz aos nossos corações. Assim como aquela andorinha que mesmo com um cenário negativo, ela não teve medo e descansou. Oh meu pai, eu quero descansar e viver uma vida confiando na tua presença. Senhor Deus, neste momento eu apresento diante de ti todas as pessoas que estão aqui me ouvindo e estão precisando de descanso. Todos os que estão angustiados e com medo das tempestades que vem aparecendo ao seu redor. Oh meu Deus, talvez essa tempestade tem tirado o sono dessa pessoa já faz vários dias e ela simplesmente quer uma boa noite de descanso. Por isso meu pai, eu te peço em favor dessa pessoa, deste homem e desta mulher que agora estão sofrendo, angustiados. Oh meu Deus, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos e eu te peço Jesus, toma Senhor a nossa ansiedade, as nossas preocupações e o nosso medo, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz e que nesta noite o Senhor esteja visitando o quarto de cada uma dessas pessoas e acampando os teus anjos ao redor da cama delas, preparando o ambiente para um sono profundo, relaxando os seus olhos e aliviando o seu coração. Eu coloco essa pessoa debaixo da tua santa proteção, eu não sei o motivo pelo qual elas têm enfrentado problemas, lutas que não deixam elas dormirem, talvez o estresse do trabalho da escola ou faculdade, mas eu oro para que o senhor esteja trazendo calma e alívio para esse coração angustiado. Eu clamo a ti, meu pai, para que toda mágoa e toda tristeza esteja agora batendo e retirada em nome de Jesus. Eu declaro que no lugar deste coração triste, o senhor está depositando alegria e alegria com abundância. Faça essa pessoa respirar aliviada neste momento, senhor, limpando todo o desconforto e desembaraço, todo o pensamento acelerado vai dando lugar a um pensamento de tranquilidade e de muito sossego. Que o senhor dê ordens aos seus anjos para guardar essa pessoa em todos os seus caminhos. Eu oro para que todo o medo venha a cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro uma noite tranquila de muito sossego e energias renovadas pela manhã e que o senhor continue presente na vida de cada um ao levantar e dando um dia abençoado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, que vocês possam descansar e continuar confiando que vocês estão em segurança porque Deus está presente. Comece a partir de hoje a ver a sua vida como aquela pintura da andorinha em meio a tempestade. Continue confiando no senhor, mesmo quando o mar se agitar ao seu redor. Lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo e se você colocar a sua fé nele, tudo vai bem. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e agora eu peço pra você que compartilhe esta mensagem. Envie nos grupos de WhatsApp, envie para as pessoas que você ama e que tem dificuldade para dormir. Você não imagina o quanto uma mensagem como essa pode ajudar alguém e você será usado por Deus para abençoar essas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.